Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Vamos aos destaques. O Conselho Regional de Farmácia do Amazonas interditou ontem durante uma fiscalização 12 estabelecimentos farmacêuticos clandestinos em Manaus. Durante a fiscalização foram apreendidos medicamentos suspeitos de serem desviados da rede pública. Um outro destaque é que o ministro do STF revogou ontem a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia Guiá, investigado em um suposto esquema de rachadinha na LERD. Com essa decisão, ambos devem voltar para a prisão. E para terminar, temos boas notícias para os profissionais do esporte. O Senado aprovou ontem o pagamento de um auxílio emergencial para os profissionais do setor esportivo. O projeto prevê o crédito de três parcelas no valor de R$ 600 para maiores de 18 anos. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o portal nortedenoticias.com.br Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.